Olá, corretor e corretora! Eu sou Everton de Oliveira, CEO da Azon Contabilidade, Contabilidade para Corretores. Transformamos corretores autônomos em corretores PJ, para pagar menos impostos e poder ficar regular com a Receita Federal. Vim no Ibrex para responder a seguinte pergunta. O que é o Cresce Jurídico? O Cresce Jurídico é o registro que o corretor tem quando ele abre o CNPJ. Primeiro tem que entender que o Cresce Jurídico é obrigatório perante o Cresce. O corretor que abre o CNPJ, seja com o fim de ter uma imobiliária, seja com o fim de atuar de forma digital, seja com o fim de ter um espaço físico ou não, abrir o CNPJ, ele precisa ter o Cresce Jurídico. O Cresce Jurídico é a garantia que o corretor está em constância no cadastro com o Cresce, no registro dele com o COFES e com o Cresce, com o processo 100% regular. Quando ele obter o Cresce Jurídico, ele está 100% certo, está 100% regular, com o CNPJ correto. Qual o valor para tirar o Cresce Jurídico? O Cresce Jurídico, ele muda o valor dependendo do CNPJ, dependendo se tem sócios, então ele possui algumas características, e é essa que eu vou te explicar aqui. Se você é um corretor ou corretora que quer abrir um CNPJ sem sócios, com a intenção e finalidade de reduzir impostos, você vai pagar uma anuidade do Cresce Jurídico porque você vai abrir um CNPJ como empresário individual. Se você abrir uma limitada anuidade pessoal, que também é um CNPJ sem sócios, vai pagar duas anuidades do Cresce Jurídico. Porém, indico você abrir uma empresária individual, vai pagar uma. Esse é o valor do Cresce Jurídico para um corretor sem sócios que vai abrir um CNPJ para poder reduzir impostos. Se você é um corretor que já procura um sócio, já quer ter um espaço físico, atuar como uma imobiliária, você já vai pagar duas anuidades do Cresce Jurídico. Por quê? Por causa que, lá na tabela do Cresce, quando você dá a entrada no CNPJ, se você possui um sócio, duas anuidades do Cresce Jurídico. Se você dá a entrada lá no Cresce para fazer o seu registro do Cresce Jurídico sem sócios, uma anuidade do Cresce Jurídico. Ah, Everton, então anuidade do Cresce Jurídico, se eu tiver 10 sócios, eu vou pagar 10 anuidades? Não é assim que funciona. O cálculo do Cresce Jurídico é baseado em dois fatores. Primeiro fator, se você tem um sócio. E o segundo fator, o capital social. Se o seu capital social é acima de R$50 mil, você vai pagar mais anuidades do Cresce Jurídico, chegando até 4, 5, 6 anuidades. Se você tem abaixo desse valor, você paga de uma a duas, dependendo do seu tipo de CNPJ. Se for empresário individual, uma anuidade. Se for com sócios, você vai pagar duas anuidades. Quanto tempo demora para sair o Cresce Jurídico? A partir do momento que você tem o CNPJ em mãos, cadastro na Prefeitura, emissão de nota fiscal, você dá a entrada no Cresce Jurídico. Quem faz todo esse trabalho somos nós. Então, quando você contrata os meus serviços para a gente abrir o seu CNPJ, nós já fazemos todo o processo. Cadastro na Prefeitura, cadastro na Estreita Federal, cadastro no Estado e cadastro no Cresce Jurídico. O Cresce Jurídico, ele demora para sair em média de uns 20 a 30 dias. Por quê? É um processo de conferência todo pelo Cresce, lista de documentos, contrato social, junta todos esses documentos e protocola no Cresce. E ele demora ali uns 30 dias para poder te dar o número do registro do Cresce Jurídico. Quem costuma pedir o Cresce Jurídico? As construtoras, muitas construtoras, principalmente no sul do país, Rio Grande do Sul, ou até próximo Santa Catarina, eles pedem muito o Cresce Jurídico. Por quê? Porque as construtoras estão entendendo que o corretor, que seja um corretor PJ, seja uma imobiliária, seja um corretor digital, que está atuando em constância, está fazendo o processo certo, ele possui um Cresce Jurídico. Então, as construtoras, eles pedem esse número do Cresce Jurídico para poder começar a vender os produtos deles. Qual a diferença do Cresce Pessoa Física para o Cresce Jurídico? A diferença do Cresce Pessoa Física é que o corretor, que antes dele ser corretor, ele procura o IBRASP, faz o curso, se forma e tira o Cresce dele Pessoa Física. Quando ele começa a atuar no mercado, aprende a vender, começa a ter uma renda, ele entende que ele precisa de um CNPJ para pagar menos impostos. Então, ele abre o CNPJ, por consequência, ele começa a ter outro Cresce. Então, nesse momento que ele abre o CNPJ, ele vai ter na mão o Cresce Pessoa Física mais o Cresce Pessoa Jurídica. Preciso fazer prova para poder tirar o Cresce Jurídico? A resposta é não. A partir do momento que você abre um CNPJ, você já é obrigado a tirar o Cresce Jurídico. O corretor ou a corretora precisa fazer prova para poder tirar o Cresce Jurídico? E a resposta é não. Não precisa fazer prova. A partir do momento que o corretor ou a corretora abre um CNPJ, ele já é obrigado a fazer o cadastro no Cresce Jurídico. Então, ele já começa a ter dois registros perante o Cresce, o de pessoa física e o de pessoa jurídica.